Então, hoje eu vou dar uma dica pra vocês. Este software online chamado CodePen, ele tem uma função bem interessante pra quem trabalha com design web, ou até programação web de pequenos elementos, assim, de interface, porque ao invés de você ficar enchendo, entulhando o seu HD com lixo pra fazer pequenos experimentos, como um comportamento de um botão, comportamento de uma animação pro menu, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo testes complexos, ao invés de você encher de vários arquivinhos, o HTML, o CSS, o JavaScript, o Gofescript, tudo em pastas, pra encher seu HD de coisas sem você nunca mais saber onde elas vão estar, aquelas informações todas, você pode simplesmente entrar no CodePen, e ele já tem um pequeno ambiente preparado pra você fazer toda essa edição, sem fazer essa sujeira toda, sem ficar perdido naquela zona que vão ficar seus arquivos. Inclusive tem várias galerias bem interessantes, já com vários projetos de outros usuários, você pode pegar como base, você pode dar o fork no seu código, aprimorá-lo, e nessa parte ele funciona até com uma bela redezinha social de código. Você pode ver o código dos usuários, ele também tem o modelo profissional que eu não cheguei a testar. Aquele profissional já oferece compartilhamento, múltiplo, você pode trabalhar com mais pessoas. Aí no final das contas, você vai usar mesmo pra fazer pequenos elementos. Vamos ver aqui, não dá. Aqui tem um formulário de login pra teste com animação, ó que bonitinho. Criar uma conta nele bem simples, e também criar um novo pen é simples também. Você vai vir no seu íconezinho de usuário e clicar em new pen. Este é o ambiente do CodePen. Você tem algumas configurações extras aqui, conforme você achar mais esteticamente agradável pra trabalhar. Vejamos. Aqui temos o nosso editor para colocar o HTML. Você pode ver que a medida que eu vou digitando, ele vai atualizando. em tempo real. Não tão real, claro, mas o suficiente pra você poder trabalhar adequadamente. Ele ainda não tem um auto-complete, ou pelo menos deve ter no profissional, eu não sei dizer. Mas acho que futuramente nós teremos essa opcional. Vamos jogar aqui o painel. Mas, vamos começar com ó. Vamos lá. Vamos lá. abertinha a gente vai fazer efeitos do excesso bonito né a minha fonte mais adequada isto e você pode ver que é tudo bem organizadinho é rápido de usar é simples não precisa ficar salvando arquivo o tempo inteiro nem nada precisa ficar abrindo o navegador agora aqui é uma coisa bem interessante essa parte de programação mesmo ele nos oferece uma cama bem enorme de trabalho a que aí esqueceu de avisar tanto para as opções de html com o ccs também temos as opções o hml o markdoll sejeite slim se hml já seguia estudar um pouco dele todos esses aqui são sintaxes mais simples de trabalho para html o markdoll eu uso direto no github tanto é que se você for um githuber você também pode usar este code pen para montar seus seus raid.me ou qualquer outro arquivo do github que o markdoll github lê automaticamente a mesma coisa vai servir para o css e tenha outras linguagens de automação de css css aqui ele é usado no rubble rails realmente são linguagens que aprimoram muito o trabalho com css já incluindo repetições de estilos e outras coisas que você faz automaticamente mas fica para outro tutorial botando aqui pode escolher um modelo de trabalho você preferir como eu sou muito orientado ao objeto e também opcionais de adicionar uma biblioteca comum aqui desde o dojo até o gcare e prototype e oficialmente você pode dar o caminho para uma biblioteca normalmente eu aponto com as bibliotecas adicionais coloco na top box e marco aqui esta opção auto run ela é bem interessantinha você deixa ela marcada você não faz nada mas para quem está programando ela é bem conveniente certas horas o sistema executar um software só que você parou de digitar somente quem faz loop sabe muito bem que isso dá um grande problema então é sempre bom deixar desmarcado vamos lá o nosso código 5 off script como disse eu sou bem orientado ao objeto tudo da na minha linha O corpo da nossa janelinha, eu vou fazer uma bobeira aqui só para mostrar. Quero uma função dessa classe que vai receber o nosso ponteiro do mouse. Aqui tem que ser usada a seta dupla, seta cheia. Quando você vai usar um evento aqui, o ideal é fazer o uso da chamada com a seta cheia. Vamos lá, vamos ver se isso aqui está funcionando. Só para testar. Para testar de uma forma adequada, vou fazer uma coisa aqui. Vou habilitar no Google Chrome ferramentas do console JavaScript. Já está configurado para aparecer na lateral aqui. Eu gosto de usar o CodePen desse formato. Quando essa função for chamada, ela vai exibir no meu console a posição x clicada. Agora vou fazer uma inicialização comum da jQuery assim. Se tivesse algum erro aqui, o próprio CodePen já informaria a partir do momento que eu salvasse ou clicasse em RAM. Mas ele mostraria apenas os erros de sintaxe. Os erros em tempo real da execução são mostrados pelo depurador do navegador. Está funcionando. Vamos, por exemplo, criar um erro aqui. Artificial. Viu? Eu acabei de criar um erro artificialmente, de propósito. Que o CodePen me dá esse aviso. Ele faz isso para erros de sintaxe. Simples, né? Inexpected, post if. Mas basta você corrigir o erro. Vou seguir com o Silva Gamma. E ele vai estar operando. Um, 200, 100. Um, 3G, Epsilon. Vou usar 200 também na altura. Opa. 100. Tem que fazer só uma bobeirinha para caso eu clico e eu vou mover a janela. Como a gente gosta de refrescar bastante. Depois de pôr o perfil tem um aparelho ex-profissional, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No corpo nós colocamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma corzinha bonita aqui. Ah, outra dica, aproveitando, quem não está familiarizado com cores, essa notação que eu estou usando aqui, estou usando um pouco de azul, normalmente vocês estão acostumados a ver isso, 00, 00, 20, é a mesma notação que eu acabei de pôr, o que acontece é que você pode abreviar quando os números repetem, então, isso aqui já é o bastante, e essa é a função dele, tudo bonitinho, ao salvar sua pen, você tem já a opção de dar os nomes a ela certinho, tutorial, code pen, a tag é bem interessante, é quando todo mundo vai conseguir encontrar o seu projeto. Sim, isso é bem útil, porque aí você pode ter um certo status se for bem avaliado no code pen, serve como currículo, antes de eu me esqueça, em Ctrl S também salva sua pen. Bom, é isso, espero que tenha ajudado vocês a descobrir mais uma nova ferramenta que vai auxiliar bastante, e até o próximo.